O que é isso? Aquelas anáguas com tantos babados Que você se sentava só pra me mostrar Vamos lá! E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era a raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do baile Na minha mão preta Aquele froto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava o beijo Eu lhe apertava e olhava seu custo Dentro do corpete Querendo pular Eu todo cheiroso a um cacete e você a chanel Eu era um menino, mas fazia o papel Do homem terrível só pra lhe guardar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era a raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa eu ia te levar E ao chegar em tua casa em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava Tinha um que dizia Só depois de caçar Tudo que a gente não usava eram três, quatro cubas Eu era a raposa, você era as uvas Eu sempre querendo seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do baile Na minha lambreta Aquele troto bonito ia me abraçar Açaí, Bé Tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era a raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele troto bonito ia me abraçar Eu tinha certeza, bicho Carararará Saru aqui, Rosinaldo Rossi Você se limpartum Sérgio, obrigado Mariana, muito bom